Nesse tutorial você vai aprender todos os melhores algoritmos e finger tricks para os 21 casos de PLL no cubo mágico. Se você está aprendendo o método avançado no cubo, esse vídeo é para ti. Venha aprender os casos comigo. Fala cubista de respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Cubo. Meu nome é Adel Fonseca, eu sou seu professor de cubo mágico. Nesse canal aqui eu te ensino tudo sobre esse puzzle maravilhoso. E no tutorial de hoje eu vou te mostrar como resolver cada um dos 21 casos de PLL no cubo mágico. Essa é a etapa final da resolução do cubo. Os casos são bem legais e eu separei para ti os melhores algoritmos. Presta bastante atenção nesse vídeo porque ele vai ser o teu guia máster para aprender os casos. Antes de começar já vai deixando seu like e se inscreve ainda no canal. Isso é essencial para que eu continue trazendo esses tutoriais tops de cubo mágico para ti. Esse vídeo faz parte de uma playlist completa onde eu te ensino cada etapa do método Cefop. Tem vídeo introdutório, de F2I intuitivo, F2L, OLL e esse aqui de PLL. Tudo o que você precisa tem nessa playlist, deixe o link dela aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. PLL não tem muito segredo, tá gente? É reconhecimento de caso e aplicação do algoritmo que resolve ele do ângulo certo. Mas, caso você não saiba nem o que significa PLL no cubo mágico, relaxa que eu te ensino. PLL é a última etapa do método avançado de resolução no cubo mágico, o Cefop. Que você pode encontrar também com o nome de método Threedish. Cefop ou Threedish, os dois nomes se tratam do mesmo método. O Cefop tem quatro etapas. A Cruz, que é a etapa inicial. Depois vem o F2L, que é a resolução das duas primeiras camadas. OLL, que é a resolução do topo, só a parte de cima. E resta essa lateralzinha final aqui para completar o cubo. É essa etapa que você vai aprender agora. PLL vem do inglês. Permutation of the last layer. Que traduzindo para o BR, fica a permutação da última camada. Isso nada mais é do que você trocar a organização dessas peças da lateralzinha. Vê que elas estão erradas, né? Então, fazendo a PLL, você troca elas para a organização certa. Assim, resolvendo o cubo mágico. Existem 21 casos. Ou seja, organizações como as peças podem estar. Qualquer organização que as peças estejam aqui na lateral final do cubo, está em um desses 21 casos. E pode ser resolvido com um algoritmo de PLL. Identificando qual caso tem no seu cubo, e deixando ele no ângulo correto para resolver, é só fazer o algoritmo e o cubo estará resolvido no final. Pode ser que em alguns casos de PLL, você possa resolver, e ainda precise dar um alinhamento final aqui para completar o cubo. Mas ele já vai estar com as camadas todas resolvidas. Só dar esse alinhamento final e tudo certo. Antes de te mostrar todos os 21 casos de PLL, e os algoritmos que resolvem eles, saiba que os casos podem ser resolvidos com vários algoritmos diferentes, e de vários ângulos diferentes. Aqui para o tutorial, eu considerei o ângulo mais comum desse caso, e também o algoritmo mais utilizado por cubistas profissionais. Então, a lista está boa, pode confiar. Para te auxiliar no seu estudo dos casos, elaborei também um PDF, como todos os algoritmos mostrados aqui. Lá também você encontra o algoritmo de setup, ou seja, um algoritmo que, executando, você consegue deixar nos casos que você quiser praticar. Está bem legal. Para baixar o PDF é bem simples, só clicar no link que eu deixei aqui embaixo. Aqui no tutorial e no PDF, eu te dou uma única opção de algoritmo para a maioria dos casos. Mas se você quiser mais opções de algoritmos, alternativos, que resolvem de outros ângulos e tals, eu tenho materiais mais completos nos meus cursos Cubista Sub-30 e Cubista de Elite. Se você quiser fazer parte, é só se inscrever clicando no link aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos aprender os algoritmos. E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 profissional. Se você quiser ser meu aluno e ter acesso ao meu conteúdo mais premium, deixei o link dos cursos aqui na descrição. Não vai embora se antes de deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Adel Fonseca, esse é o canal Cubo, e até o próximo vídeo.